Aqui em Ribeirão Preto os grilos moram dentro de casa, esse é o grilo, canta a noite inteira. Olha o inseto como é que ele é. Quando ele não está fazendo isso, a noite ele está cortando as plantas. Aqui tem um segundo. Que engraçado ele, meu amor. Já estou linda. Não fala.